Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu estou fazendo um vídeo super legal, que eu estou querendo fazer tem muito tempo, porque hoje a gente vai aprender toda a história do século XX só estudando os super-heróis. Então vai ser super legal, mesmo você que não gosta de super-heróis, que não acompanha, que não entende, você vai conseguir acompanhar esse vídeo e eu espero que você goste um pouquinho mais de super-heróis depois disso, né? Quem me conhece sabe que eu sou pouco viciada, né? Sou apaixonada por super-heróis, então foi muito legal para mim preparar e gravar esse vídeo, mas deu muito trabalho, então já deixe seu mi piace e se inscreva no canal caso você não seja inscrito. Então vai ser muito legal, vamos lá. Então começando com uma introdução muito rapidinha, as histórias em quadrinhos da forma que a gente conhece hoje, elas são muito recentes, digamos assim. Os quadrinhos são basicamente uma junção de comic strips, de popes, que eram uma forma de literatura barata, e livros literários que eram impressos em papel de jornal, por isso eles eram mais baratos, e os jornais, as publicações. Porque lembrando, né, que há um século, dois séculos atrás, não existia televisão, computador, enfim. Então o entretenimento das pessoas, inclusive tinha o rádio, mas o maior entretenimento das pessoas era a leitura, principalmente os jornais. Só que naquela época, no final do século XIX, início do século XX, os Estados Unidos estavam passando por uma fase de muita intensa imigração. Aqui no Brasil também rolou, por causa do fim da escravidão. Mas lá nos Estados Unidos chegou a ter 80% da população de imigrantes na cidade de Nova York. Isso só para dar um exemplo. Então assim, estava tendo uma imigração muito intensa, e muita gente estava chegando lá, e gente que não estava chegando em condições econômicas boas. Então essa literatura barata era uma alternativa de entretenimento, e também porque muitas dessas pessoas que chegavam não sabiam falar inglês. Então, os jornais, as revistas, e principalmente os quadrinhos, eram uma forma de você aprender a língua. Então, se popularizou, só que naquela época não eram os quadrinhos como a gente conhece hoje. Eram simplesmente aquelas tirinhas, como hoje tem, por exemplo, um Calvin Haroldo, uma Mafalda, mas não eram revistas só com quadrinhos, igual a gente tem hoje, né, que são as revistas em quadrinho. Mas eles foram surgindo. Inclusive, alguns dos percursores disso tudo, que trouxeram os personagens de quadrinho para um campo mais heróico, foram principalmente o Mandrake, que é um mágico que fazia... Faziam algumas coisas fantasiosas, só que ele não usava uma máscara, né, mas ele foi importante porque ele era um mágico que fazia algumas coisas fantásticas, que atraíam muitas pessoas. E o Phantom, né, o fantasma, que ele foi um dos percursores dos heróis em quadrinhos, inclusive inspirou muito o Batman. Mas o Phantom e o Mandrake aí são marcações do início da história dos quadrinhos, mas desse inicio a gente não precisa falar muito. Então, ok, está tendo uma imigração cabulosa, tem muita gente nova chegando, os Estados Unidos estão lotados de gente, principalmente os centros urbanos. Então, a gente já vai pular alguns anos e vai para os anos 20, principalmente para os anos 20 e 30, nos Estados Unidos. O primeiro contexto que a gente vai falar vai ser o contexto da Lei Seca. O que foi a Lei Seca? Foi uma lei que proibia o consumo de bebidas alcoólicas, e é principalmente a venda de bebidas alcoólicas nos Estados Unidos. Sim, proibiu o álcool, todo tipo de álcool, todas as bebidas alcoólicas estavam proibidas lá. Exceto as que tinham uso medicinal, enfim, mas restringiu, proibiu o comércio de bebidas alcoólicas. E isso fez com que as pessoas parassem de beber? Não, muito pelo contrário. Esse foi um momento muito intenso de tráfico, porque agora que está proibido, as pessoas não têm como comprar por meios lícitos, elas passaram a comprar bebidas por meios ilícitos. Então, agora, nessa década, a gente vai ver um crescimento muito grande da violência urbana, por causa desse tráfico todo que estava rolando. E essas bebidas traficadas não eram igual a bebida que a gente tem hoje em dia. Eram bebidas adulteradas, que muitas vezes deixavam as pessoas cegas, ou então muito doentes, ou então bebidas simplesmente sem qualidade, que tinham muita água para fazer render, que eram extremamente caras por serem proibidas. Então, foi um momento de extrema violência, e que os gangsters, os mafiosos, ganharam muito dinheiro com isso. Então, todo esse contexto do poderoso chefão, os bons companheiros, todos os filmes de máfia, de gangster, tudo se passa no período da Lei Seca. Nomes como Al Capone, que foi o chefão maior gangster do mundo, por causa de tudo isso. Então, isso foi maravilhoso para os criminosos, porque eles ganhavam muita, muita grana com isso. E era uma guerra perdida, porque os policiais, os políticos, todo mundo bebia, só que não podia admitir. Então, assim, era uma guerra muito perdida, e isso só favorecia o tráfico. Então, nos anos 20, 30, nos Estados Unidos, é um contexto caótico, de violência urbana extrema. Gangues, máfia, nesse momento que a máfia italiana, a máfia japonesa, vão conquistar as cidades, vão dividir as cidades em áreas de influência, igual a gente vê nos filmes, nas séries, enfim. E vai ser um contexto de muita violência. Logo, já que está tendo muita violência, assassinatos, furtos, roubos, são mais do que comuns. E, nesse contexto, quem que aparece? Um sujeitinho que um dia estava saindo do cinema com seus pais e foi assaltado. Até aí, tudo bem. Mas os pais dele foram assassinados, injustamente, né? Porque era só um furto, nada demais. E, então, esse garotinho viu seus pais sendo assassinados em um furto e decidiu, eu não vou deixar isso acontecer mais com ninguém, eu vou virar um morcego. Então, nesse contexto, em 1938, se eu não me engano, nasceu o Batman. Mas a gente tem que entender que o Batman, ele é um super-herói totalmente extraordinário, porque ele não é um super-herói. O Batman é um justiceiro, ele é um homem normal que simplesmente se dedica a combater o crime. Tanto que os vilões que o Batman combate não são alienígenas, monstros, dinossauros, são criminosos. O Batman, no nascimento dele, ele combate criminosos. Tanto que o nascimento do próprio Coringa, assim, o Coringa é um caso à parte, porque tem várias fases. Mas o Coringa, ele nasceu sendo um criminoso comum, sendo um palhaço que queria roubar bancos e diamantes, enfim. Então, o Batman, no início da carreira dele, o que ele fazia era prender bandidos. Porque uma cidade violenta como Gotham, que é um alter ego para Nova York daquela época, uma cidade violenta daquelas precisava, não de um super-homem, precisava de um justiceiro. Então, o Batman foi importantíssimo, porque ele causava medo nos bandidos e porque ele, de certa forma, combatia o crime da forma que ele podia, né? Ele era simplesmente uma pessoa normal que usou da sua fortuna, né? Bruce Wayne era milionário, usou da sua fortuna para conseguir se tornar um justiceiro e combater o crime e tal. Então, vocês entendem que não faz sentido o Batman ter super-poderes? Faz sentido o Batman ser uma pessoa normal que combate o crime, porque é isso que as pessoas precisavam naquela época. Elas precisavam de uma esperança que a criminalidade ia acabar e essa criminalidade toda só acabou mais ou menos com o fim da Lei Seca. Então, foi um longo período. Ok, então, ainda nesse contexto, ainda nos anos 20 e 30, os Estados Unidos estão, sim, passando por esse problema de violência urbana, mas o pior problema que eles estão passando de longe são problemas econômicos. Lembra da crise de 29? Então, ela está rolando e um terço da população dos Estados Unidos está desempregada, eles estão passando por problemas gigantescos e eles perderam aquele American Way of Life, né? Agora não tem mais aquela esperança do estilo de vida norte-americano super lindo e maravilhoso, porque está numa situação muito difícil, todo mundo precisando de ajuda e muita gente perdendo tudo o que tem, perdendo seus empregos, enfim. O espírito americano de nós somos os melhores, nós somos os vencedores, está muito caído. Então, em 1932, foi implantado o New Deal, que era a solução econômica para os problemas dos Estados Unidos, que deu um mega certo, ajudou horrores na economia, só que mesmo assim ainda estava dando seus trancos. Em 1937, teve outra queda na Bolsa, em 1938, voltou a melhorar, mas mesmo assim estava todo mundo muito desconfiado, estava todo mundo com muito medo e ninguém estava confiante, como antes nos Estados Unidos, forte e independente, que antes tinha essa imagem. Então, nesse contexto, em 1938, dois caras criaram um novo super-herói, que é o Superman. E o Superman, ele é a personificação, inclusive já caiu uma questão do Enem, ele é a personificação de todo esse espírito norte-americano, de força e de determinação, porque ele foi criado justamente para recuperar esse ideal, para mostrar para as pessoas totalmente desiludidas nos anos 30, galera, olha o que a gente é, a gente é forte, a gente é poderoso, nós somos os Estados Unidos. Tanto que o Superman, ele é um super-homem, né, ele não tem nenhuma fraqueza, a única fraqueza é uma pedra super-rara de conseguir, que é a kriptonita. Ele tem visão raio-x, ele voa, ele tem super-força, ele faz tudo. Ele é um super-homem e ele está lá salvando o mundo inteiro, vestindo as cores da bandeira dos Estados Unidos. Então, o super-homem, ele tem essa coisa de defender o ideal norte-americano, defender os Estados Unidos, e também tem um ar de intervencionismo, né, porque o super-homem, ele vai para outros lugares, já salvou várias populações de outros lugares, em nome dos Estados Unidos, já teve essa de ficar metendo pitaco em outros lugares. Mas o super-homem foi super-importante para trazer de volta esse sentimento do norte-americano, de força, determinação, principalmente nesse momento de grande necessidade que eles estavam vivendo, que era o problema da crise econômica da crise de 29. Mas, ainda no contexto do Superman, no final dos anos 30, início dos anos 40, a gente vai entrar em um contexto muito tenso no exterior, que vai ser o inicio da Segunda Guerra Mundial. E é muito importante a gente ressaltar que naquela época, muita gente dos Estados Unidos era judeu, e a maior parte dos quadrinistas, coloristas, desenhistas, a galera toda que trabalhava nos quadrinhos era judeu. Inclusive, os criadores da maior parte dos super-heróis, o Superman, por exemplo, foi criado por dois homens judeus. Mas, nesse contexto, a gente está vivendo um período muito tenso, principalmente lá na Europa e principalmente com os judeus. Então, antes mesmo dos Estados Unidos entrarem oficialmente na Segunda Guerra Mundial, já começou uma pressão de a gente tem que fazer alguma coisa. Principalmente os quadrinistas judeus, que estavam procurando uma forma de ajudar os seus amigos, as pessoas, os seus semelhantes, não sei se posso dizer essa palavra, mas os demais judeus que estavam passando por maus bocados lá na Europa. Então, nesse contexto, foi criado o Capitão América. E o Capitão América, inclusive, já caiu no Enem, é óbvio, né? O cara, na primeira edição do Gibi, ele aparece dando um soco na cara do Hitler. Então, o Capitão América é essa pessoa que foi feita justamente para lutar na Segunda Guerra Mundial e para mostrar os ideais americanos na guerra. Principalmente porque, um pouco antes dos Estados Unidos entrarem, no início da guerra, a Alemanha estava com tudo. A Alemanha estava ganhando a Segunda Guerra Mundial. Então, era muito importante que os gibis mostrassem uma vitória americana, mostrassem Hitler levando soco na cara mesmo, para poder dar um ânimo maior para as pessoas. Porque nos noticiários, as pessoas viam que os aliados estavam perdendo, via que o Hitler estava expandindo. Então, era muito importante ver uma outra forma de mídia mostrando a força norte-americana, mostrando que o Hitler era ruim, fazendo uma propaganda antinazista mesmo. E não foram só os quadrinhos que fizeram essa propaganda antinazista. A Disney fez muito, os jornais, filmes da época. Então, assim, não faltou naquela época propaganda contra o Hitler. E no caso específico do Capitão América, ele é muito importante, não só porque ele é um cara que está representando os Estados Unidos na guerra, mas porque ele é o Steve Rogers. O Steve Rogers, né, para quem nunca leu o gibi ou nunca viu o filme do Capitão América, ele era um cara amagrecela, muito franzino, que queria a todo custo ajudar os Estados Unidos na Segunda Guerra. Então, ele se alista no exército, mas ele não consegue passar nos testes porque ele é muito magro, muito fraco e tal. Mas ele quer a todo custo. Então, ele se voluntaria para ser cobaia num teste de um soro que transformaria as pessoas em super soldados. Então, ele toma esse soro e acaba virando o Capitão América. Ele acaba ficando todo fortão, todo poderoso, bombadão, enfim. Só que o problema é que o cientista que bolou a fórmula do soro, ele foi assassinado. Então, o Capitão América é um super soldado, mas vai ser o único super soldado. Então, o fato do Steve Rogers ter virado o Capitão América representa toda essa voluntariedade, essa força, esse desejo de lutar, que inclusive também se inspira em toda aquela campanha, né, do Tio Sam falando eu quero você no exército dos Estados Unidos, que é essa coisa de seja voluntário, lute pelo seu país. Então, o Steve Rogers defende muito isso. além do fato de que o Capitão América não tem armas, a única arma dele é um escudo. Então, mesmo quando ele está atacando, ele está fazendo isso para defender. Então, o Capitão América não tem essa coisa de predador, ele não é o malvado da história. Então, foi um personagem mega importante que lutou não só contra o Hitler, mas também contra vários oficiais dele, contra o Caveira Vermelha, que representava todos esses ideais, e contra a Hidra, né, a Hidra nazista, a Hidra malvadona. O Capitão América teve uma importância vital durante a Segunda Guerra Mundial, o que foi meio triste porque depois da Segunda Guerra ele meio que caiu no esquecimento. Ele passou várias décadas sem ser publicado. Hoje, sim, graças a Deus, voltou a ser publicado há um tempo atrás, voltaram a fazer filmes sobre ele, enfim. Ele voltou a combater o Caveira Vermelha, que é o vilão tradicional dele, e alguns outros vilões. E uma curiosidade é que as publicações atuais dele são muito legais porque elas têm um cunho social muito profundo de crítica à sociedade americana. Porque, como depois da Segunda Guerra o Capitão América entrou em desuso, quando voltaram, eles quiseram usar o Capitão América para representar os Estados Unidos mesmo, sabe? Então, atualmente, quem acompanha os quadrinhos viu a treta toda, o problema um todo que deu, porque alguns meses atrás os quadrinistas do Capitão América soltaram um tanto de edição falando que o Capitão América no fundo era um soldado da Hidra, que ele traiu os Estados Unidos, altas coisas desse tipo. E muita gente ficou revoltada porque esse não é o Capitão América dos anos 40, dos anos 50. Mas os quadrinistas fizeram isso em protesto ao Donald Trump, que é o atual candidato a presidente dos Estados Unidos, que é um cara extremamente xenofóbico, racista, machista, enfim, que ele alega que se ele for eleito ele vai usar bombas atômicas, quer promover a Terceira Guerra Mundial. Ele é um cara muito violento. Então, uma coisa muito legal, uma curiosidade, é que os quadrinistas atuais do Capitão América estão usando o personagem para emitir essa crítica. Então, colocar o Capitão América traindo os Estados Unidos, para eles, é a mesma coisa que o Donald Trump está fazendo, tentando representar os Estados Unidos dessa forma. Então, ponto para os quadrinistas do Capitão América. Ok, eu não sei se vocês se lembram, mas a Segunda Guerra Mundial terminou com o lançamento das bombas de Hiroshima e Nagasaki, que foram duas bombas nucleares que mataram 300 mil pessoas. Então, foi um momento muito tenso e inaugurou assim a Guerra Fria. Vários heróis nasceram na Guerra Fria, mas a gente vai falar com cuidado de cada um deles. Falando da bomba atômica, ela gerou um pavor gigantesco na população, porque é uma arma de destruição em massa que mata milhares de pessoas de uma vez só. Então, nesse momento, os super-heróis vão sofrer uma grande mudança, porque agora vai se inaugurar a chamada Era da Desconfiança ou Era da Paranóia dos super-heróis. Porque assim como todas as pessoas, os quadrinistas não estavam entendendo direito o que estava acontecendo, estavam com medo. Então, um super-herói super-poderoso e imortal não encontra a identificação das pessoas, porque as pessoas não estão entendendo o que está acontecendo, elas estão com medo do que pode acontecer. Então, um super-herói não cai tão bem nesse contexto. Então, agora os super-heróis vão ficar mais desconfiados, vão ter mais medo do futuro, eles vão ficar menos imortais, menos mega-poderosos, vão ficar mais humanos, com mais medo. Vai ser uma época que os quadrinistas vão investir mais na parte humana dos super-heróis, mostrar as fraquezas dos heróis, os problemas de ser um super-herói. E nesse contexto, as pessoas também estavam com muito medo das novas tecnologias, principalmente as tecnologias nucleares. Então, nesse contexto de medo das tecnologias, da bomba nuclear, das coisas experimentais científicas que estão rolando, vai surgir um cientista que fez um experimento com raios gama que deu muito errado e que esse cientista, por causa desse experimento que deu errado, acabou virando um monstro verde quando ele fica bravo. Então, nesse contexto, em 1962, vai surgir o Hulk, que foi um dos primeiros super-heróis criados pelo Stan Lee. Nas primeiras edições, ele já não era verde, ele era cinza, mas por causa de problemas da gráfica, dos coloristas, eles acabaram deixando o Hulk verde mesmo. E o Hulk, ele é muito importante porque ele demonstra todo esse medo das tecnologias, todo esse pavor que as pessoas tinham e toda essa insegurança, né, porque era um cientista, um cara que é muito inteligente, mas acabou dando errado. Então, era um medo, um momento de muita desconfiança por parte das pessoas e o Hulk se encaixa perfeitamente nisso. Inclusive, o Stan Lee chegou a declarar que as tecnologias nucleares, as novas ciências, enfim, eram como uma varinha mágica atômica para a criação de super-heróis. Porque agora você não precisa mais de uma história miraculosa para explicar de onde veio o super-herói. Você não precisa mais falar ah, não, porque um alienígena veio na Terra, se misturou entre eles, ou ah, e uma criança viu seus pais morrendo e assim se transformou num morcego. Não, agora é simplesmente você falar ah, ele caiu no lixo radioativo e virou um super-herói. Ah, ele foi picado por uma aranha radioativa e virou o Homem-Aranha. Ah, eles levaram choques elétricos e viraram heróis. Então, nesse momento, a Marvel vai explodir com um tanto, um tanto, um monte de heróis, principalmente nessa linha de heróis que tiveram mutações genéticas, que foram picados por aranhas, por bichos radioativos, tiveram contato com ondas eletromagnéticas, esse tipo de coisa. Então, nesse contexto, vão surgir vários super-heróis nessa linha de pensamento, como, por exemplo, o Quarteto Fantástico, que levou choques ou raios eletromagnéticos, uma coisa do tipo, e o Homem-Aranha, que levou uma picada de uma aranha radioativa. E também vão surgir os X-Men. Só que os X-Men são totalmente diferentes, porque eles não vieram de experimentos científicos nem nada do tipo. Os X-Men simplesmente sofreram mutações genéticas, problemas genéticos, enfim. Mas por quê? É porque naquela época estavam sendo desenvolvidas as tecnologias e as teorias do Gregor Mendel. Lembra do Gregor Mendel? Aquele cara da biologia que fez experimento com ervilhas, descobriu aquela cadeia toda de genes, azão, azinho, as misturas, e fez todo o conceito da genética, né? Foi o nascimento da genética. Então, nesse momento que muita gente não estava entendendo nada, o Stan Lee usou essa oportunidade para criar os X-Men. Inclusive, o X, né, X-Men, muita gente fala que é de Extraordinary Men, que são pessoas extraordinárias, e muita gente fala que é do gene X, que só os mutantes têm o gene X. Então, os X-Men, basicamente, são pessoas que nasceram com algum problema, problema, nasceram com alguma mutação, com alguma diferença genética, e por isso eles têm dons, poderes, enfim. E os X-Men, eles também tratam de uma questão muito ética, que é a xenofobia, o medo daquilo que é diferente. Porque as pessoas, os mutantes que vão para o professor Xavier, para a escola do Xavier, eles vão para lá porque eles são excluídos da sociedade, porque eles sofrem bullying na escola, são marginalizados, são rejeitados pela família, por causa dessas diferenças. Então, os X-Men têm esse fundo ético de aceito diferente, principalmente num contexto de enorme xenofobia, de enorme ódio que estava rolando na Guerra Fria. Então, os X-Men têm esse ponto de vista ético, mas os X-Men também têm esse ponto de vista de fazer o melhor com o que você é. porque os mutantes têm os mutantes do bem, que tentam ao máximo se misturar com a sociedade, não machucar as pessoas, ajudar as pessoas na medida do possível. E também tem os mutantes do mal, que são os liderados pelo Magneto, que querem controlar o mundo, dominar o mundo. E no meio disso tudo estão as pessoas, que estão pensando tipo assim, então, metade desses mutantes quer ser nossa amiga, outra metade pode nos destruir. Então, isso implica também toda essa tensão, essa bipolaridade, que também é um pouco do contexto da Segunda Guerra Fria. E aproveitando também essa abertura dos X-Men e das diferenças, a gente não pode deixar de falar de alguns super-heróis que tiveram uma importância social. Não exatamente uma importância histórica, mas uma importância social. Principalmente, primeiramente, a Mulher Maravilha, ela que surgiu no início dos quadrinhos, surgiu aí junto com o Superman, junto com o Batman, logo no início, e que sempre foi muito importante, uma figura feminina nos quadrinhos. E a Mulher Maravilha, ela sempre foi meio extremista, né? Ou ela era mega sexualizada nos quadrinhos, ou ela era mega censurada. Porque os quadrinhos, eles sofreram uma censura cabulosa lá nos anos 50, 60. Inclusive, é por isso que, assim, os super-heróis não podiam matar ninguém, não podia ter violência. Enfim, mas isso é uma história à parte. Mas ela foi constantemente censurada durante muito tempo, ou então, ela era mega sensualizada. Então, a Mulher Maravilha, ela foi essa figura mega importante por ser uma figura feminina, por ser uma figura forte, que não precisava de homem nenhum, apesar de todas aquelas versões que, ai, junta ela com o Superman, junta ela com o Batman, enfim. Mas ela sempre foi uma figura feminina muito importante. E o Luke Cage, que agora está muito mais famoso por causa da série da Netflix. Obviamente, o Luke Cage não foi o primeiro super-herói negro, já havia uma linha de quadrinhos destinadas ao público negro, que exaltava a cultura negra e tudo mais, mas o Luke Cage agora está mega famoso, e ele foi o primeiro super-herói negro a ter o seu próprio gibi. Então, assim, inclusive, está aqui. E apesar do Luke Cage ter sido, sim, muito importante, o problema é que ele também foi mega sensualizado, né? Com aquela roupinha dele, peladona, aquele estereótipo de negro sensual e libidioso, enfim. Outra coisa também que foi meio vacilo na questão do Luke Cage foi ter feito ele não sendo um super-herói, mas sendo um herói de aluguel. O Luke Cage não é um herói tipo um Batman, um Superman, que, por amor ao próximo, por amor à cidade, salvam as pessoas. Ele é um herói que recebe dinheiro para fazer serviço e usar os seus poderes, né? Para sobreviver. Então, o Luke Cage inclusive formou uma empresa de super-heróis de aluguel com outros heróis, enfim, mas o Luke Cage não surgiu como esse super-herói lindo, maravilhoso, mas ele foi mega importante por representar, né, os negros nos quadrinhos e por ser um quadrinho que no início sofreu muito preconceito, mas depois foi lido inclusive por pessoas brancas e foi muito importante nesse movimento de direitos dos negros, nessa luta por direitos, não só nos Estados Unidos, mas no mundo. Então, o Luke Cage junto com as outras figuras negras, né, o Pantera Negra, entre tantos outros, foi super importante para o movimento negro, para o movimento da conquista de direitos e para a queda do preconceito também. E para finalizar a Guerra Fria, a gente não pode deixar de falar de um dos episódios mais marcantes da Guerra Fria que foi a Guerra do Vietnã, que foi um conflito entre o Vietnã do Norte e o Vietnã do Sul pela sua unificação, porque um era socialista, outro era capitalista, enfim, eu inclusive já fiz um vídeo explicando tudo direitinho, vou deixar aqui na descrição, mas os Estados Unidos interferiu na Guerra do Vietnã, o que foi desastroso, porque um tanto de gente morreu e acabou que os Estados Unidos não venceu a guerra. mas durante toda a Guerra Fria não preciso falar que os Estados Unidos fez uma grande propaganda enaltecendo a si mesmo e uma grande propaganda anticomunista dos esforços de guerra. Então, nesse contexto de Guerra do Vietnã surgiu um cara, um gênio, bilionário, playboy e filantropo que produzia armas e vendo a guerra acontecendo ele viu uma grande oportunidade para novos consumidores. Só que acabou que ele foi visitar o Vietnã e foi capturado pelos Vietcongs, Vietcongs esses que eram os comunistas. e então para escapar dessa prisão ele conseguiu fazer uma armadura de metal que era super poderosa e permitiu com que ele escapasse e também permitiu com que ele sobrevivesse porque ele havia sido atingido com estilhaços no coração dele. Então, surgiu assim o Iron Man, o Homem de Ferro. O Homem de Ferro foi importantíssimo não só por causa da origem dele que o filme não explica muito bem. O filme do Homem de Ferro mostra simplesmente que ele foi preso por uns radicais islâmicos traz para os dias atuais o que é muito legal mas não traz a história original. Mas o Iron Man foi super importante porque ele foi o principal herói que lutou contra o comunismo nos quadrinhos. O Iron Man ele decide depois de ser capturado pelos Vietcongs fazer tudo para combater o comunismo nos Estados Unidos e no mundo. Tanto que em várias edições os quadrinhos dele ele luta contra o Khrushchev que era o presidente da União Soviética ele luta contra vilões que usam o símbolo da foice do martelo da foice martelo? Enfim que usam o símbolo do comunismo então apesar de outros super heróis também terem feito isso apesar do super homem também já ter lutado contra comunistas do Capitão América ter feito um pouquinho o Homem de Ferro foi o principal super herói a enaltecer os Estados Unidos e a lutar contra o comunismo porque foi o motivo pelo qual ele foi criado então a importância dele é justamente essa e por último fugindo um pouco dos super heróis mas não podendo deixar de falar um pouquinho também tem o Vê de Vingança que já é dos anos 80 o Vê de Vingança ele foi aquele quadrinho escrito pelo Alan Moore inclusive tem o filme Vê de Vingança mas o quadrinho como sempre é muito melhor e ele foi criado ele foi escrito no contexto dos anos 80 1980 que foi o período da Dama de Ferro da Margaret Thatcher lá na Inglaterra o Vê de Vingança ele é importante não só por causa do contexto que ele foi criado mas porque o Vê de Vingança traz em si o conceito de anarquia ele foi inclusive baseado em fatos reais do cara que tentou explodir o parlamento na Inglaterra mas a importância do Vê de Vingança é trazer o conceito da anarquia que é um conceito que veio aí mais ou menos no século XIX se eu não me engano mas que foi um contexto que foi um conceito que acompanhou vários movimentos sociais e que o Enem volta e meia gosta de lembrar um pouquinho então o Vê de Vingança foi esse cara que queria lutar contra o sistema ele não acreditava nas instituições por isso que ele é anarquista e ele queria lutar contra o sistema na Inglaterra porque a Inglaterra estava vivendo num mundo distópico que é um eufemismo do momento da Margaret Thatcher então ele queria simplesmente lutar contra o sistema inclusive a máscara do Vê de Vingança que virou o símbolo das manifestações aqui no Brasil ela foi usada com esse contexto de lutar contra o sistema obviamente não destruí-lo mas de lutar contra o sistema então assim pouca chance de cair neném mas não vou deixar de falar porque não deixa de ser um quadrinho não é um herói mas não deixa de ser um quadrinho então eu espero que vocês tenham gostado espero que tenham entendido espero que tenha ficado bom porque deu um pouquinho de trabalho para fazer mas como eu gosto muito às vezes eu fico meio afobada que eu falo um tanto de coisa então espero que tenha dado para entender espero que você que não lê quadrinhos tenha tido vontade de ler eu não vou saber falar muito bem sobre os quadrinhos depois desses períodos da Guerra Fria porque os que eu acompanho atualmente são mais os do Batman então não vou saber falar de outros mas eu espero que vocês tenham gostado espero que tenha dado para entender se você gostou por favor dê uma piatia no vídeo e se inscreva no canal muito obrigada pela paciência para você que assiste o vídeo até aqui espero que tenha dado para entender espero que tenha ajudado compartilhe com todos os seus amiguinhos e até o próximo vídeo tchau 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 tchau